Na madrugada, os policiais do grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais saíram do complexo das delegacias especializadas, em direção a endereços na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, para cumprir sete mandados judiciais. A Operação Impostores prendeu quatro homens suspeitos de participarem do sequestro relâmpago do cantor sertanejo em Aparecida de Goiânia. Dois dos investigados se passaram por policiais civis para conseguir roubar 15 mil reais e uma caminhonete da vítima. O crime aconteceu em agosto. Às 9h48 da manhã, a caminhonete branca aparece nas imagens. Em seguida, a dupla, um deles com a camiseta da polícia civil a bordo da vítima. O cantor é obrigado a descer e passa por uma inspeção feita pelos falsos agentes. Depois, é colocado no banco de trás, enquanto os suspeitos assumem a direção da caminhonete. Em outra câmera, dá para ver a saída deles às 9h50 da manhã. A vítima foi liberada depois de fazer as transferências bancárias. Na investigação, foi descoberto que um vizinho do cantor teria passado todos os detalhes sobre a rotina e o carro usado pelo famoso. E que um porteiro teria emprestado a conta bancária para os sequestradores. A vítima do crime é o cantor e compositor Dan Lelis. No perfil das redes sociais, ele tem mais de um milhão de seguidores. Segundo a polícia, depois do crime, ele procurou uma delegacia para saber se os suspeitos que o sequestraram eram policiais civis e lá descobriu toda a mentira. Foram apreendidas roupas, distintivos e carteiras funcionais falsas da polícia civil. Simulacros de arma de fogo utilizados nas ações criminosas, um carro de cor vermelha também usado no dia do crime. A caminhonete da vítima foi recuperada na cidade de Confresa, no Mato Grosso. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo e extorsão qualificada pela restrição de liberdade. Se condenados, podem pegar até 31 anos de prisão.